Olá então a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui do vosso amigo Lajinha, hoje andamos aqui pelo norte do país, aliás como ontem, e hoje estamos num sítio muito especial, tenho agora para vos apresentar uma pessoa muito especial, já tivemos aqui à conversa já praticamente uma hora e tal, e agora vamos começar aqui a explicar-vos onde é que estamos e o que é que vamos fazer. Muito bem, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem aí por caso, ou onde quer que nos vejam, neste caso que nos vejam. Ora, meus amigos, o Lajinha vai estar aqui à conversa hoje connosco para nos falar da sua vida, de um percurso que já tem 16 anos, começou em 2003, estamos em 2019. Lajinha, agora para a rádio, muito boa tarde, muito obrigado por estares connosco. Entraste na escola de música como acordeonista com 6 anos, pela primeira vez, quando completaste 6 anos de idade, o acordeon tem, diz-nos aqui a nossa querida Amiana Pedro, que tem sido uma constante na tua vida, que era um instrumento que as pessoas tinham alguma vergonha há uns anos, hoje não, para a doça vergonha e ainda bem, mas apresenta-te, é isto que acontece. Verdade, olá, olá a todos, um cumprimento especial para todo o aleatório e aqui para o nosso amigo Manuel, que nos recebe tão bem aqui, basicamente o acordeon chegou-me por influência dos meus pais, os meus pais pertenciam à associação de moradores lá da minha terra, para o seu alentejano, embora já... Alentejano de onde? Santiago de Educação, litoral alentejano, portanto, aqui há aquela zona maravilhosa de... De Praia. Fantástica, fantástica. Aquela zona ali... E havia mesmo um perseguero na ilha ou não? Havia um perseguero na ilha, português. Havia um perseguero na ilha, português. Descreveu há muitos anos, cantou há muitos anos, eu acho que não há melhor forma de promoção de um local de uma terra do que através da música, não é? Sim, ainda mais a forma como está ilustrado, que é mesmo espetacular. E então o acordeão chegou por essa influência, foram os meus pais que gostavam muito e acharam que era bonito ter um filho acordeonista, como eles pertenciam lá à associação de moradores da terra, iam lá muitos acordeonistas tocar e uma das acordeonistas era a Celeste Costa, que tinha uma escola de música no Cercal do Alentejo, que tinha e tem, no Cercal do Alentejo, e foi lá que eu comecei a ter as primeiras ligações com o campeão. No Cercal do Alentejo foi o que? Sim, senhor. Cercal do Alentejo é uma terra. É uma expressão, porque... Também no... A expressão que eu uso mais aqui é Vavar, que quer dizer qualquer coisa como vamos à dança. Eu tive, na altura do Serviço Militar, a oportunidade de ter um colega, um amigo, um amigo do Leitejano, que era qualquer coisa de extraordinário. As expressões, não é? As expressões, e então havia alguma coisa funcional, e isto não é uma crítica, é muito pelo contrário, até porque era um bom amigo, a gente marcava qualquer coisa, ele aparecia meia hora depois, enquanto vinha assim... Então? Já vou. Ou então é logo ali. É logo ali. Alguém quando te dá alguma indicação na lentejo, se diz é logo ali, é 150km. Mas é, gente muito boa, as pessoas muitas vezes de uma forma injusta, e até perversa, dizem algumas coisas, mas... Gente muito boa, gente muito boa. Nós, os alentejanos, e pronto, também já sou, digamos, da nova geração, não podemos levar a mal isso. Nós temos que nos lembrar de uma coisa, no Alentejo existem terras que atingem temperaturas de 49 graus, de 50 graus, 52 graus, é impossível de trabalhar com esse calor, não é? Temos que nos levantar muito cedo, trabalhar até uma certa hora e depois parar. E muita gente, muita gente... Os alentejanos já fazem situação importante. Sim, sim, sim. E muita gente diz, ah, os alentejanos, tal não é essa moenga, muita gente goza com isso, ou tal não é essa calma. Calma também pode querer dizer que está muito calor. Ah, hoje tenho calma, calma. Não é porque estou calma, é porque tenho muito calor. São soluções, não é? Mas com os 50 graus também não vão fazer muita coisa, o melhor é dormir mesmo debaixo de Chaparro. Exatamente. Eu lembro-me ter passado por um conselho que era Avish, esse pertenço ao distrito de Berja, se embora não me fale, a Berja é Porto Alegre. Juro que seja ao Porto Alegre ou é. Era perto da Vidigarra, portanto Vidigarra, penso, está em Berja, se embora não me fale, acho que. Mas sei que era uma zona, mas sei que era uma zona, vimos Vila Real, Santa Pau, era uma zona tão quente, tão quente, tão quente, que nós já estávamos de manhãs alcançadas. Porto Alegre. Fizemos aquela estada nacional entre Vila Real, Santatório e Porto Alegre. Nacional. Exatamente. Uma viagem fenomenal. E chegamos lá nos últimos anos, ou a partir dos 6 anos, foram muitas festas, bailes e outros eventos nos quais a música já soou comum. Como é que foi? Porque uma coisa é ficar acordeiro, ficarmos para nós e estarmos até num meio mais recatado com a nossa família. Outra coisa é atuar em público. Como é que é essa experiência? Ainda ontem me perguntaram como é que tinha sido a minha primeira atuação. Eu respondi logo assim, muito automaticamente, a dizer que tinha sido uma catástrofe. Não foi uma catástrofe. O que acontece é que, nas primeiras atuações, existe um nervosismo acrescido. E depois, eu continuo a dizer isto e digo sempre, sempre que se vai subir ao palco, é sempre necessário haver um certo nervosismo. E porquê? Não é porque eu tenho medo que alguém me vá dizer para tocar uma música e eu, por exemplo, não saiba tocar essa música porque estamos num bailarico. E o que é que pode acontecer? As pessoas podem pedir todo o género de música. Desde fado, desde popular, hoje em dia o funk também já está muito presente no bairro. Podem pedir um revir, uma valsa, etc. Eu posso não saber tocar isso. Pode não fazer parte do meu recrutório. Mas normalmente eu tento satisfazer e se numa vez não tenho, na próxima vez já estudei aquilo e já toco. Mas se não houver este nervosismo, significa também um pouco que não existe preocupação. Eu acho que é preciso haver uma certa preocupação, um certo cuidado da maneira como nos apresentamos, da maneira como lidamos com o público, as reações que temos de ter com o público. Portanto, eu acho que é dentro desta, entre uma certa preocupação e uma certa descontração, o nervosismo e a descontração, que se faz porque o que acontece? Muitas das vezes, as pessoas, o único ato cultural que têm naquela semana é ir a um bairro para se divertirem, é ir a uma festa para se divertirem, para encontrarem os amigos, para encontrar os primos, os familiares. E nós, como músicos, temos um papel muito importante nisso. Porque se ajudarmos à festa, a festa vai fluir muito mais rapidamente e as pessoas vão ficar mais felizes. É isso que eu tenho de fazer com a minha música. Temos uma expressão cá para cima que é ajudar a festa, que é de facto para a gente juntar-se. Meu caro amigo, nós começamos este nosso programa com o tema No Bailo Todas Mexem, portanto faz parte deste álbum que tenho aqui. 20 temas, num escolhinho do cinema é que é bom, portanto destes não são muitos. Não senhor, são 19. Eu vou explicar porquê, porque temos os versos típicos alentejanos. Dizem assim, raparigas e rapazes, não se fai ter de bailar, só toco na minha gaita para vos ver do piada. Ter ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo, vai ver daquelas partes lá por baixo do umbigo. E vá a bailo, que é por aí que vamos à dança. Muito bem, e começamos então com esse No Bailo Todas Mexem, portanto destes 19 temas. O primeiro é mesmo os versos típicos alentejanos. E agora, vamos avançar para um segundo tema. Penso que vamos ouvir, se a hora não me falha, aqui ouvir alentejanos. Em que é que difere, já vamos ouvir isso, mas no teu entendimento, ou na tua perceção, em que é que difere, por exemplo, ouvir alentejanos, ou ouvir a cá de cima do milho, ou na zona de Trás-os-Montes, para onde esta entrevista é também emitida? Isto é uma provocação. Porque normalmente o pessoal diz que os alentejanos, isto por causa do canto, não é? Isto por causa do canto, não é? É para trabalho imaterial, e muito bem. Só que realmente o canto é uma coisa muito pouco conhecida. É a polifonia das vozes, não é? E quando se diz que sou alentejano, as pessoas pensam que muitos alentejanos só podem tocar música lenta, não é? Ainda por cima, o canto nem é acompanhado por um instrumento. É só mesmo a polifonia das vozes, como eu dizia. Aqui neste caso, estamos numa festa, estamos num baile, e temos de tocar um pouco tudo. Muito ritmo, pouco ritmo, conforme o público à minha frente. Então, o que é que acontece? Sou desafiado, muitas vezes, a acompanhar o pessoal a tocar concertina. E o pessoal da concertina toca muitas vezes vidas, o balhão, etc. E fazem as desgarradas, não é? Onde provocam os alentejanos, não é? Porque eu disse assim, então agora vamos lá provocar esta malta do norte, e de certeza que não há lá nenhum vira alentejano. É um vira como outro qualquer, só que tem uma letra que fala realmente no alentej. Muito bem, vamos ouvir um vira alentejano e já voltamos então para a conversa, até já. Depois deste tema do vira alentejano, que faz parte do álbum do Lajinha, no escurinho do cinema, é que é bom. Portanto, é um tema muito sugestivo também. Portanto, é um tema que nos permite pensar duas vezes, ou pelo menos tem sido de ter. E portanto, o português tem esta facilidade, esta capacidade de ser um livro muito traiçoeira. É verdade. E este título porquê? E este título porquê? O interessante aqui é brincarmos com as palavras. Nós temos aqui Maruíros cá para cima também. Aqui na aula, ali para a praça, na terra do castelo, também, quem é de facto o grande embaixador deste tipo de situações. Depois de nos cantarmos ao desafio, como disseste muito bem, há bocadinho, temos coisas absolutamente fantásticas. E eu invejo a capacidade, porque muitas destas coisas são feitas na hora. São feitas na hora. E é uma coisa fantástica. Portanto, a capacidade que muita gente faz ao certo. Exatamente. E a capacidade de responder à letra... Com um trocadilho. Sem entrar, enfim, nas coisas de alguma forma mais explícita. É absolutamente fantástica. Portanto, tem este condão. Mas isto, para percebermos que, de facto, a língua portuguesa pode ser utilizada, aqui neste, no escurinho do cinema, que é bom, em benefício nosso, da música e para animar alguém. Sim. Aqui, basicamente, este tema no escurinho do cinema surgiu porque eu queria assim um tema mais mais para o lado do romântico. Então, falei com um amigo meu, que é o Álvaro Fabião, o autor destes temas. E então, o autor disse-nos assim, no escurinho do cinema, ele fez uma letra e uma música. E depois, eu quando estava a fazer a capa, tinha até pensado em... Isto aqui tem um cenário de um cinema, não é? Eu tinha até pensado em fazer... fiz uma estúdio de fiz, assim, com uns fartos que paga, e pensei em gravar, assim, mais música alentejana. Mas depois, comecei a pensar melhor e decidi não gravar, gravei algumas músicas alentejanas, como é o caso da Roseira Enchertada, como é o caso da Valsa de Valdos Eros. Nós temos aqui um grupo também no mínimo que já criou a Roseira Enchertada. Sim. Portanto, uma música alentejana. Exatamente. E um tema que... Sim, o Passarinho, o Espátrio da Naturgada, etc. É o primeiro grupo do Portel, se embora não me falem. Sim, são músicas alentejanas que muita gente gosta e muita gente toca por esse mundo fora, aqui em Portugal e nas nossas comunidades. E então, eu este ano fiz 31 anos e ofereceram 31 rosas. E tirei esta foto neste dia. Exatamente. E então pensei assim, olha a coisa tão bonita. Fui ao cinema e levei umas rosas para a menina. E então achei que ficava bonito na capa. E ficou uma capa diferente. E este é o típico cenário. Eu não diria tanto do cinema, porque o cinema hoje, embora pode ser com as cadeiras, mas pelo menos daquelas... Portanto, a parte do palco já não é tanto assim, e hoje já vamos ver alguma coisa diferente, mas recorda-me até salas de teatro. Sim, sim, sim. É mais uma ação ligada ao teatro. Muito bem. Meu caro amigo, pela País Real, em 2017, vem o segundo disco da tua carreira, intitulado O Bairro do Lajinha. Portanto, mais um... algo seguramente animado para fazer as pessoas dançarem. Porque a música tem que ter esta componente, tem que nos alegrar, para estarmos aqui tristes, ouvir a Murcha Marcha Fulgur. Isto vem um pouco na sequência daquilo que já tinha dito anteriormente. que é, o bairro é uma das coisas que continuam a estar muito próxima das pessoas. Porque esses artichos fazem concertos aqui e lá, nas melhores salas do país, etc. Mas o bairro é uma festa que pode chegar até muito perto das pessoas. Pode ir até à aldeia, pode ir até à freguesia, pode ir até à cidade. O bairro chega a toda a gente. E, realmente, o bairro tem que ser animado, precisamente por quê? Para as pessoas poderem descontrair dos seus problemas do dia a dia. Esta é a minha ciência, é isto que eu penso. É isto que eu penso. Porque temos que ter alguma coisa que alegre as pessoas. Hoje em dia já temos muitos problemas. Temos as políticas, temos, sei lá, tudo o que envolve as desgraças, as tragédias, os maus tempos e tudo isso. As preocupações, as comunidades. Temos gosto na vida que é a morte e pagar impostos, portanto. Que é quase a mesma coisa. Há impostos só mortos. Eu acho que qualquer imposto é morte, mas... E, então, realmente o bairro vem aqui dar uma alegria às pessoas. E é isto que eu tenho de passar com a minha música. É isto que eu quero trazer. É esta mensagem que também, como alentejano, quero trazer aqui ao norte da nossa Portugal. Laginha, este tema, como disseste muito bem há bocadinho, tem 19 temas, mais uns diversos tipos de alentejanos. Portanto, estamos a falar de 19 faixas, que é uma coisa imensa. Portanto, a maioria vai tendo 10, 11, 8, 9. Portanto, enquanto comecei aqui a ver, digo-se, estou mesmo aqui vindo. Olhei para o meu vídeo. Portanto, tenho aqui muita coisa. Isto quer dizer o quê? Que o meu amigo tenha um reportório com uma coisa impressionante. Um reportório é vasto. Mas eu tentei fazer aqui uma coisa, do meu ponto de vista, interessante. Gravei algumas coisas mais conheciais, como é o caso da Música do Gargo. Muita gente está ouvindo isto agora. Tenho aqui muitas coisas que as pessoas gostam de ouvir sempre no seu dia-a-dia. Mas, ao mesmo tempo, eu também gostei de falar com autores que eu conheço. Pessoas que têm muito talento e que não são tão conhecidas assim no grande público. Então, o que é que eu fiz? Dei mais ou menos o modo, dei mais ou menos o tema. Eu gostava de uma coisa assim, de uma música assim, uma letra assim, que falasse nisto, falasse naquilo. E as pessoas escreveram essas músicas para mim. Então, eu incluí essas músicas aqui neste CD. Precisamente para ter alguns temas associados a mim, associados ao meu dia-a-dia, digamos assim. E, ao mesmo tempo, também para privilegiar essas pessoas que são minhas amigas e que me acompanham desde sempre. Como é o caso do Helberto Pereira, como é o caso do Álvaro Fabião, como é o caso do Nelly Marques. Que são alguns autores que eu conheço e que perigo no meu dia-a-dia. Em cima de tudo amigos. Sim. E que estarem muito bem. Depois, claro, tem aqui a parte mais comercial. E é, olha, fui gravando, 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 só parei. Não podia gravar mais porque o CD também não se gostava mais. Este ano tem um limite também, em termos de capacidade. Portanto, chega uma altura só se fosse um álbum gravado. Não, mas o objetivo aqui também é, digamos assim, este, no escurinho do cinema, que é bom, e também o outro álbum, o Baio de Lajinha, tem um objetivo, que é, as pessoas compram o CD na festa, ou compram o CD nos pontos de renda habituais, e depois podem ligar o CD no carro ou em casa, e, mesmo se não puderem ir ao Baio de Lajinha, não faz mal, porque tem lá a música para escutar e se divertiria um pouco. Lajinha, vamos ouvir um outro tema, chama-se a Malta dos 50, Malta Rija dos 50. É praticar a Malta Rija dos 50, não é? É basicamente isso. É a Malta que sabe dançar. É, exatamente, porque agora a maioria é este, este pessoal mais, os teenagers vão-se arrastando, portanto, é uma coisa diferente. Não, mas por acaso... Ou vão-em para fazer um gesto assim, um bocado, mecanizarmos, tipo o Robocop. O que é que há dias está a fazer? Não, mas tem uma coisa engraçada, ainda há pouco introduzimos essa conversa, e depois não desenvolvemos, mas se tivermos margem para isso, podemos nos desenvolver. Podemos. O acordeão e a concertina foram coisas, foram instrumentos que estavam em desuso. Que foste com vergonha, achavam que era piroso, que era piroso. Sim, sim, sim. E o que aconteceu, a Malta, sobretudo, de 40 também, mas sobretudo a Malta dos 50 para cima, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Não podemos ir mais porque excedemos a velocidade permitida, mas a Malta destas idades, dos 50, dos 70, dos 80, foram criados num tempo em que nem tão pouco havia televisão, não é? A televisão era uma coisa que não era contínua. E então, onde é que se divertiam? Divertiam-se num baile, no final de, sei lá, da Vidima, onde havia uma pequena festa, onde havia, se calhar, alguém a tocar a Real Age ou o Flight, não sei como vocês dizem aqui, e tocava-se a concertina ou tocava-se o acordeão. Sim, ou tocava-se o acordeão, não é? E desde há um tempo para cá, desde há um tempo para cá, graças a Deus, as coisas mudaram um pouco. E hoje já temos muitos jovens a cantar ao desafio, já temos muitos jovens a tocar concertina, já temos muita gente a tocar acordeão. Aliás, as televisões também já mostram muito isso. Antigamente, durante aqui mais ou menos 20 anos, não se mostrava muito isso. Não se tocava a concertina, não se tocava acordeão, era piroso e tudo mais. E então, esta Malta rija dos 50 são aqueles que conheceram as mulheres e os maridos, que se namoraram no meio de uma dança, onde, às vezes, lá no meio da noite, se ia um bocadinho mais para o meio, porque era ali que se podia namorar mais um pouco. E no escurinho, que era bom, porque não era sequer, mas era... E estavam lá dormindo os pais, ou as madrinhas, ou os padrinhos, a ver, venham lá mais daqui para a ponta, porque eu quero ver o que vocês vão fazer. Este há pouca luz, este há pouca luz. Exatamente. E então, esta música é dedicada a este pessoal, que é a Malta que se aguenta a dançar e que dançam, vão aos barcos e dançam todas as músicas de princípio e ao fim. Então, para a Malta rija dos 50, aqui fica este tema. Já voltamos para concluir esta conversa com o Laginha, que está hoje aqui connosco nesta emissão. Laginha, depois de ouvirmos aqui a Malta rija dos 50, nós vamos terminar daqui a pouco com um tema que se chama Mãe no tempo passa, um tema dedicado seguramente às mães, penso eu, um tema muito relativo, até porque são sempre... Eu acho que nós devemos sempre dedicar alguma coisa à nossa mãe. Sim, à nossa mãe. Com os nossos pais, por acima de tudo, à nossa mãe, porque isto, para os homens, há uma afinidade muito mais próxima com a mãe do que com o pai. Gostando-se dos dois, como é óbvio, mas eu falo por mim, como é óbvio. A proximidade. A proximidade é mesmo assim. Com a mãe é diferente. Exatamente. Há bocadinho, eu vi aqui uma das faixas que se chama, deixa-me cá ver se não me perdi, que era qualquer coisa de eu vou para a Suíça, mas acho que... Como é a Suíça e a faixa 6. Isto para te perguntar o quê? Já tiveste espetáculos fora de Portugal, fora do país? Sim, sim. Eu faço bastantes experiências portuguesas, sobretudo na Suíça e em França. Ainda agora, no final de outubro, vou estar em Paris. E no princípio de novembro vou estar na Suíça. Portanto, esta música aqui é um pouco... Também há pouco falávamos nos alentejanos. Os alentejanos levam sempre uma cestinha para onde quer que vão. E esta música diz, eu levo as azeitonas, o chouriço e o pão. Exatamente. Um saco com chouriças e o meu acordeão. E vou animar as comunidades portuguesas. Mãe, como é que têm sido estas as comunidades? É uma comunidade muito rica. É uma comunidade muito rica. Eu costumo dizer, e aquilo que eu tenho percebido até por alguns amigos que estão lá por fora, e me falaste de uma Suíça e alguns em especial que conheço, o sentimento de ser portuguesa é muito maior para quem está lá fora do que quem está em Portugal. Nós aqui temos isto todos os dias. Mas eles lá fora... Não, há aqui uma coisa muito importante. O nosso país é muito bonito. O nosso país é muito bonito. E o nosso país é o maior país do mundo. Dependem a que seja governado como é. É um país muito rico a nível de cultura, a nível de gastronomia, a nível de... temos uma coisa magnífica que é o sol. Nós temos uma luz, temos um sol, temos um clima maravilhoso que não existe em mais país nenhum. Eu, por exemplo, o ano passado estive em atuação na Suíça, mais ou menos um mês, estive lá quase um mês. Em atuações marquei várias coisas, marquei também entrevistas lá nas rádios portuguesas. Posso-vos garantir que durante aquele mês não houve o único dia com sol. Era sempre quando voei, era sempre não sei o quê. E eu já estava assim, eu já estou a ficar com falta de sol. Sabes que é dia que eu... Porque aqui às vezes, aqui é assim, chove dois ou três dias, mas depois vem um bocadinho de sol. Depois chove mais dois ou três dias. Estavas que eu lembro deste há três ou quatro dias em Bruxelas e apanhei quatro dias com chuva. Quando a primeira via começou a deslocar-se no aeroporto, quando passamos pelas nuvens, estava chuva. E estivemos quatro dias assim com um tempo de chuva. E quando aterramos no aeroporto Francisco Sacradeiro, aqui perto para o aeroporto, e começamos a ver o sol e estava quentinho, eu lembrei-me daquela imagem do Papa a chegar a um país e a beijar o sol. E eu digo assim, graças a Deus, chegamos a casa porque é uma coisa fantástica. E diz muito bem, é uma luz que o nosso país tem, extraordinária. Que não é igual. Mas nós temos os nossos imigrantes que foram procurar uma vida melhor lá fora. Que deve ser. Porque aqui, os operários de emprego, as condições não são iguais. Não é possível viver como eles vivem. É uma vida de muito sacrifício, mas consegue-se arranjar algum dinheiro, felizmente. Se houver cabecinha, que é aquilo que eu costumo dizer. Porque se houver, é mesmo a desgraça que está aqui. Claro sim, claro sim. Mas o que é que acontece? Mais importante do que o regionalismo que às vezes aqui acontece entre o norte e o sul e não sei o quê. Quando nós chegamos lá fora... Isso é um disparate grande porque este é um país tão pequenino. Não é? Sim, mas há muitas diferenças entre o norte e o sul. Nós, lá em baixo, estamos muito aqui das vossas... Se olharmos, há uma frase, isto pode ser um chavão, mas é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Portanto, nós devemos ter atenção. Isto é um país que tu fazes. Isto é um país de Viena, do Castel, há algarve, que são 700 quilómetros. São o quê? 4 horas, 4 horas e meia. Portanto... Exatamente. Põe-se calhar na América para passar por um estado ou outro é mesmo mais difícil. Claro. Mas o que é que acontece? Quando nós chegamos lá, nós, músicos, chegamos ao estrangeiro e vamos a uma comunidade portuguesa. O que é que acontece? Acho que as pessoas esquecem um pouco dessa parte do regionalismo. É a história de receber alguém que vem de Portugal, alguém que acabou de chegar do país. Alguém que os faz lembrar as férias, alguém que os faz lembrar as músicas do nosso país. E depois não é só isso. Nós temos que nos lembrar de uma coisa. Eles estão no estrangeiro. Eles, quando saem à rua, não vêm falar em português. Eles são obrigados a falar francês, ou alemão, ou outra língua qualquer. Portanto, depende do sítio onde estejam. E o que é que acontece aqui? Aquele barco italiano na Suíça também, exatamente. Aquela, aquele bocadinho, aquelas duas, três horas, onde estão ali a conviver uns com os outros. Onde até podem beber água de luz, que é uma coisa muito engraçada. Às vezes as centros portugueses têm água de luz. Onde, isto, para não falar na SAG, não é? Vamos aqui a mais Superboc, desculpa. Eu doei depois de terminais esta conversa quanto uma coisa engraçada em relação ao Superboc, mas pronto. E então, o que é que acontece? Esta possibilidade, não é? É um carinho de Portugal. E o carinho com que nos recebem, a forma com que nos tratam, é espetacular. Não há palavras para descrever isso. Logilha, projetos para o futuro. Projetos para o futuro é continuar a divulgar a minha música, fazê-la chegar o mais longe possível, divulgar um pouco o meu projeto. Consegues viver só da música, ou não? Sim, sim, eu vivo a 100% também muito longe. Isso é bom, isso é bom. Mas é sempre uma vida complicada, sempre fora, sempre de um lado para o outro, sempre quase com a casa às costas, literalmente, isso... Não, mas eu até tenho uma música aqui no álbum, que diz assim, eu gosto da raça de cigano, cigana, que é a faixa 10. Esta faixa diz assim, gostava de ser cigano para andar na caravana com os meus filhos ao lado. Portanto, não é preciso muita coisa para ser feliz, é ir na caravana e conhecer o mundo fora. E para mim é um privilégio estar aqui. Acreditas que o amor em uma cabana ainda pode ser, ainda constitui uma música dos... A cabana não digo. A cabana não digo. A cabana não digo. Mas malta ou caravana, então mais... Malta ou caravana. Já temos como falar. Mas isso, já são modernismos. Já são modernismos. Então nós temos que adaptar aos tempos, quer dizer. Já são modernismos. Depois, se for só a cabana, depois não posso ir de... Mas olha que é a história de uma caravana. A história de uma caravana. Porque há caravanas que são palácios autênticos, rolandes. E vocês têm de uma qualidade. Eu tenho visto alguns caravistas que vêm para esta região muitas vezes. E aquilo, enfim, é qualquer coisa de extraordinário. Muito bem, meu caro amigo. O nosso tempo está se aproximando ao final. Vamos ouvir então, como disse aqui há bocadinho, um tema. Mãe no tempo passa. Queres falar-nos um bocadinho deste tema? Este tema é uma música dedicada a todas as mães e a todas as avós. Que há quem diga... Também são mães? São mães duas vezes? São mães duas vezes, exatamente. E das saudades que elas deixam e das marcas que elas deixam. É disto que fala esta letra. Que agora vou convidar todo o auditório para contar. Muito bem. E vamos então ouvir e aproveitar também para vos despedirmos. Meu caro amigo, quem te puder, quem te quiser contactar. Como é que o pode fazer? Pode fazê-lo através das redes sociais. Hoje em dia, pela internet está lá tudo. Inclusive nós temos aqui a nossa imagem a passar. Podem ver através do Youtube, através do Facebook e do Instagram. É o meu último nome. É Lajinha Oficial. Basta escreverem isto assim tudo junto. Lajinha Oficial. E tem um ótimo contacto estudo. Lajinha, você se inscreve-se com o QGAT, portanto não é que é um chote. Exatamente. Lajinha Oficial. É assim que me podem seguir nas redes sociais. E lá tem os meus filhos. Os contactos. Muito bem. Podem também ligar para nós e podem ligar para a País Real. Seguramente estes contactos serão também fornecidos. Lajinha, um grande abraço. Muito obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Boa vida para ti e para a família. E vamos então terminar com este tema seguramente muito bonito. Dedicado à mãe. Chama-se também o tempo que passa, como disseste. Muito bem. Dedicado às mães e às avós, que são mães duas vezes. E portanto é um tema muito especial. Um grande abraço. E até ao dia destes. Muito sucesso para vocês. Obrigado por ti. Muito obrigado. Terminou. Está feito? Está feito. Olha, agora é só dizermos onde é que vamos passar, onde é que estamos. Temos aqui algumas mensagens. Muito bem. Temos por exemplo aqui a Catarina que nos veio da Suíça. Ela está a dizer assim. Os lejinhos de Catarina. Soldados do nosso Portugal, quando vem cá o nosso lejinho, ele traz-nos um pouco de alegria. Muito bem. É isto que estávamos a falar. É a alegria de alguém que... Há gente boa. Eu tenho... Temos aqui alguns ouvintes na Suíça que há gente muito boa e que nos vão ligando para o discos pedidos. Portanto, isso é muito bom. Portanto, meus caros amigos, esta entrevista vai ser emitida aqui na Rádio Voz de Basco, em Caleceiras de Basco, no próximo sábado entre as onze e o meio-dia. Será depois emitida também, no mesmo dia, na Rádio Voz do Marão, Vila Real, entre as onze e o meio-dia também. E penso que no domingo, das dez às onze da manhã, na Rádio Chaves FM em Chaves. Portanto, são os locais... E sabões e mais. É. São três e um. São três e um. São três e um. É tipo um shampoo. É dois e um, mas aqui é três. É mais à frente. Aqui é três. É um bocadinho mais à frente. Iniciaste muito bem. E foi um prazer estar aqui contigo, Lajinha. Um beijinho para todas as pessoas que estiveram connosco. Conte-lhes há bocadinho agora fora do ar, mas no Facebook. Facebook? Youtube? Sim. É? Pronto. Um grande abraço para ti. Obrigado por teres vindo. Tudo bem bom. Obrigado. E para quem nos seguiu lá fora, adeus. Tchau.